O que é o Brasil? Que se encontra o estado do Piauí de abandono no tocante às nossas rodovias federais e essa que é a parte mais repleta de veículos de maior tráfego aqui no estado do Piauí. Nós já encaminhamos solicitação através aqui do canal ao ministro dos transportes, falamos também com o coordenador do DENIT no estado do Piauí, engenheiro Ribamar Bastos, e o que temos visto é essa situação. A informação é de que se vai abrir uma licitação para que oportunamente se faça essa obra que é tão importante, da manutenção da nossa rodovia federal para garantir o tráfego. Nós sabemos que muita gente acha que é repetitivo ficar falando sobre isso e tudo, mas é importante ressaltar que o nosso transporte, o que faz com que a mercadoria, com que os produtos, os insumos básicos principalmente, cheguem nos lares dos brasileiros, nas lojas onde serão revendidos, é exatamente o transporte rodoviário. Nós não temos o transporte ferroviário como deveríamos, nós não temos o transporte fluvial, quer dizer, era para existir, de acordo com a palavra dos nossos governantes, um transporte chamado intermodal, mas não acontece isso na prática, acontece apenas na conversa, no diálogo deles durante os períodos eleitorais, quando contam as suas histórias e principalmente as suas lorotas. Mas aqui não se trata de lorota, é que se trata de um apelo sério de alguém que utiliza a rodovia, ou aliás, utiliza muitas das rodovias do Piauí, tanto federais quanto estaduais, e que sente essa necessidade, muito embora a grande maioria silencie, muito embora uma parte considerável até corrobore com essa situação, apoiando, ah, mas muita gente não tem responsabilidade o governo do estado, não tem responsabilidade os nossos deputados estaduais e federais, quando na verdade só tem, porque o governador representa o estado do Piauí, mesmo sendo uma rodovia federal, ele tem a obrigação de fazer o apelo, de fazer a reivindicação e não apenas de dizer que fez ou de dizer que está lutando para buscar recursos que nunca chegam na sua essência e no seu objetivo. Então eu estou fazendo aqui esse apelo, fazendo essas imagens, mais uma vez, para que, se possível, o nobre engenheiro Ribamar Bastos tome as providências necessárias, agilize essas providências com a pressa que o caso requer. E encaminhando também para o ministro Tarcísio de Freitas, de novo, através das redes sociais e através da página do Ministério dos Transportes, para que, em tomando conhecimento mais uma vez, ele se toque, quem sabe, de que o Piauí existe, de que o Piauí faz parte do Brasil, e de que aqui não existe apenas gente silente que concorda com a irregularidade. Existe gente também que luta pelos seus direitos e que busca a reparação desses direitos através de obras públicas que são da maior importância para o nosso povo e para o nosso Piauí. Gente que não aceita as pressões, gente que não aceita a compra, não é? Que não precisa do dinheiro sujo de determinados governantes para silenciar, como faz uma parte considerável da nossa imprensa, muitos jornalistas. Eu digo isso porque tenho recebido mensagens de alguns deles, já deixei até vídeo aqui, gente que tem uma verdadeira adoração pelo crime, que defende a corrupção, porque se defende um governo como o que nós temos aqui no Piauí, é porque defende também a corrupção e defende o abandono em que o Estado se encontra. Bom, nós estamos passando aqui praticamente em frente à penitenciária Major César Oliveira. É um dos piores trechos da rodovia federal BR-343, entre Autos e Teresina. E já vem sendo motivo de notícias, de comentários, de editoriais, há vários meses, porque isso começou bem antes do inverno, bem antes das chuvas realmente intensificarem. E após esse processo de intensificação das chuvas, é claro que a situação se agravou um pouco mais. Mas não foi também esses de mar, não, foi um pouco mais. Mas aqui o objetivo da gente fazer essas imagens é encaminhar para o Ministério dos Transportes, para o DENIT, para o coordenador regional aqui, no caso, o engenheiro de Bamar Bastos, porque eu já vi muita gente falando sobre isso e até agora nenhuma providência é efetiva. O governador não vai buscar recursos para melhorar as nossas rodovias. Ele já pegou empréstimos na ordem aproximada de 3 bilhões de reais para melhorar as rodovias estaduais. E não o fez. Imagine se vai lutar por rodovia federal. Certamente não o fará. Um exemplo claro e clássico é essa duplicação, que eu vou mostrar agora para vocês também. Acompanhe comigo no vídeo aí, que eu estou deixando, ao longo da nossa narração. Não, esse trecho de apenas 10, 12 quilômetros da entrada de Teresina, que compreende a duplicação da BR-343. Ora, BR deveria ser uma obra do governo do Estado, mas acontece que esse perímetro de 10 ou 12 quilômetros, ele foi estadualizado durante o governo do Wilson Martins, com o apoio, com o voto do então senador Wellington Dias, com as bancadas dos partidos que integram essa base governista, que ele comanda com mão de ferro, com pulso firme, porque esses deputados, na sua grande maioria, estão aí lendo completamente na cartilha de irregularidades do atual governador do Piauí. Então, esses votos que estadualizaram essa rodovia foram não apenas do PSB, que é o partido do ex-governador do doutor Wilson Martins, mas também do PT, do PT, que é o partido do atual governador. Porque eles dizem, olha, mas foi estadualizado em outra época. E por que eles não voltam para o governo federal? Porque eles têm a obrigação de fazer a duplicação. E por que a duplicação não foi feita? É uma resposta que o Ministério Público Federal deve buscar, processando esse governador, para que ele faça a obra, para que ele devolva o dinheiro. Agora mesmo a obra está parada. Qual o sentido em estar parada? O que é que tem a ver a pandemia do coronavírus com obra pública? Na verdade, as obras físicas, de natureza privada, grande parte delas está em pleno funcionamento, que a gente não deixa de ver, são funcionários da base, são funcionários do setor da construção civil trabalhando. Enquanto isso, aqui no Piauí, uma obra tão importante, tão determinante para a vida da nossa cidade, para a vida do nosso Estado, continua nessas condições completamente paralisadas. Veja aí as imagens e tudo. Então, pessoal, é isso aí. É lamentável a situação, mas isso reflete a realidade, a gente não pode fugir da realidade, como querem alguns colegas e como fazem alguns veículos de comunicação, que eu vi outro dia num dos jornais, que são diários oficiais do Palácio de Karnak, que é a sede do governo do Piauí, dizer o seguinte, Piauí se destaca na luta contra o coronavírus. Que mentira! Não tem destaque nenhum, isso é um absurdo. Não temos UTI, não temos hospitais, o que temos muito aqui é corrupção, o Sindicato dos Médicos já denunciou hospitais, como o Hospital da Polícia Militar, paralisado, sem qualquer condição de funcionamento. Por quê? Porque existe a UTI, mas o governo não bota para funcionar. O terceiro andar do Hospital Getúlio Vargas, parado, interditado, quando se deveria estar abrindo esse hospital, implantando leitos de UTI, para receber eventuais pacientes dessa doença do Covid-19, que é provocada pelo vírus. As doenças são provocadas pelo vírus do Covid-19. Além disso, está quarteirizando, eu repito aqui, quarteirizando o Ginásio Verdão. Quais são as ações que remetem a obras ou a realizações desse governo no combate? Coisa nenhuma. A única coisa que se fez agora foi atacar o prefeito de Terezina, colocando sobre ele a culpa pela agressão contra aquele comerciante. Ora, a fiscalização é coordenada pela prefeitura de Terezina, mas há uma ação consorciada com o governo do Estado que oferece a força acessória do policiamento para um caso de agressão aos fiscais, de reação exacerbada de pessoas ou comerciantes, pessoas comuns ou comerciantes, aos fiscais da PMT. Não foi o caso. A polícia é do governo do Estado, a polícia é comandada pelo governador do Estado, afinal de contas, quem comanda a polícia é o comandante. E quem comanda o comandante é o governador. Então ele, mais uma vez, utiliza-se da retórica farcesca, da sua capacidade de mentir para colocar a culpa sobre o prefeito de Terezina, ou seja, para colocar a culpa somente sobre o prefeito de Terezina, acerca de um comentário feito pelo jornalista Alexandre Garcia. Mas esse é um assunto para o outro vídeo, eu deixo com vocês uma oportunidade posterior, que agora o que nós queremos discutir realmente é essa questão das rodovias federais. Então um apelo para o ministro Tarcísio de Freitas e um apelo para o coordenador do DENIT no Piauí e Iba Mar Bastos. A todos um grande abraço, o nosso muito obrigado, deixa aí o seu gostei, faz o favor, se for possível, de compartilhar o nosso vídeo e também de se inscrever no nosso canal, não vai lhe custar absolutamente nada, e você ainda vai ter aqui o debate sério, o debate lúcido, transparente, com toda a responsabilidade e apuração, que nos caracteriza ao longo de mais de 30 anos de atuação na imprensa, sem nunca termos nos vendido e nem nos rendido aos ditames desse poder tirânico, despótico, que é exercido pelo PT aqui na região Nordeste. Todos, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia.